Em 2017 estreava Classroom of the Elite, que viria a fazer um certo sucesso entre os otakus, mas que acabou não tendo continuação, fazendo com que os fãs esperassem ansiosos por uma. Alguns com o tempo perderam a esperança, mas meu amigo, se até Bleach tá voltando, eu não duvido mais de nada, até porque foi confirmada recentemente a segunda temporada de Classroom of the Elite. Agora só volta a Noragami, né? Enfim, caso esteja curtindo este vídeo e achar utilidade nele, deixa um like e vamos às informações que ainda temos. Primeiro de tudo, ainda não tivemos uma data de estreia confirmada, mas a produção já recebeu luz verde e sabemos que também no dia 6 de março vai haver uma apresentação do projeto no canal oficial da franquia no YouTube, o que deve nos dar mais informações úteis sobre o anime, o que é claro que qualquer coisa eu vou trazer vídeo. Mas no mais é isso, o que vocês acham disso? Ansiosos para a continuação finalmente deste anime? Eu ainda não assisti, mas vou maratonar a primeira temporada, para quando sair a segunda, poder acompanhar certinho e quem sabe trazer um vídeo para cá. Enfim, se você conheceu o canal só agora, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e para sempre estar informado de tudo do mundo dos animes. Me ajuda a pegar 2 mil inscritos, então compartilha com o geral aí. Mas de qualquer forma, obrigado a quem assistiu e até a próxima. Tchau.